E olha, a mãe da mulher que caiu de um ônibus em movimento junto com a sobrinha de 4 anos, você acompanhou essa história toda aqui no TVB Notícias? Ela falou pela primeira vez depois do acidente. A jovem já está em casa, mas ainda sente muitas dores. A perícia analisa as imagens para saber se esse acidente foi motivado por uma falha mecânica ou por uma imperícia do motorista. Camila está em repouso em casa, mas ainda sente dores fortes. Os ferimentos graves foram causados ao cair de um micro-ônibus. Antes de o coletivo parar, ao se aproximar de um ponto, as portas se abrem. Uma mulher e uma criança caem. A menina se levanta rapidamente, sem ferimentos. Camila fica no chão, é socorrida pelos passageiros. A tia e a sobrinha de 4 anos saíram de casa para comprar doces. Para evitar a subida da rua, pegaram um ônibus. E sofreram um acidente um ponto antes do local onde iriam descer. Camila diz não se lembrar de nada. Ela tem uma deficiência mental moderada. A família diz que, apesar do problema, a estudante é independente. Ela já consegue ir para a escola especial sozinha e vir. Não todos os dias, mas alguns dias para ir se adaptando. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista disse que não teria visto as vítimas porque o ônibus estava lotado e só abriu as portas depois de parar. Quando nós recebemos as imagens, ele abre as duas portas, a porta dianteira e a porta traseira, segundos antes dele parar com a lotação ainda em muita velocidade. E depois que ela cai, que o pessoal da lotação começa a gritar, ele fecha só a porta dianteira num sinal de reflexo, depois abre novamente e aí sim ele corre para ver o que aconteceu. Apesar de ter tido alta, a recomendação médica é de repouso absoluto para Camila. O ônibus foi recolhido para a perícia e passou por uma vistoria. Um laudo deve indicar se houve falha mecânica ou imprudência do motorista.